A sala já contei. Ele fez 5 vezes cocô e fez 3x depois que a gente chegou aqui. É muita vontade. Parecia que fazia 1 mês que ele não fazia. E aí meu cachorrão. Olha o cheiro ruim do nosso amigão ali. Nossa senhora que cheirinho ruim. Né Lenin? O Lenin ta ficando velhinho. Os pelinhos brancos. O Lenin ta ficando igual a mim. Né? Pelinho branco, barbinha branca. Vem. Vamos arrumar as tosse aqui. Tá ruim né? Pera aí. Vamos puxar aqui. Aí. Beleza. Sem vergonha. E o cachorrinho sem vergonha. Falar sem vergonha que ele vai cagar pela sexta vez ali. Ah não. Ele mijou pela quarta ou quinta. Daqui a pouco ele faz exercício de novo. E lá vai o independentinho. E o dependente ficou. Né? O dependente que fica grudado. E o independente que não fica do meu lado. Então vem arrumado né? Personalidade né cachorrinho. Cada um tem a sua. É. É igual ao ser humano. Cada um tem uma personalidade diferente. O Mancha por exemplo. Não gosta de mim. A Fox fica o tempo todo comigo. Você também. A Lani também. Aquele lá tá andando e cagando pra mim. E o Benji. Tá comigo por obrigação. Pra você largar. Ele sai mundo afora. Que foi da onde eu tirei ele. Tô bem arrumado. O Hidalgo também tá andando cagando pra mim. Também não gosta de mim. E lá a madrugada. E lá vem o independente. E não vem nada. Ficou por lá mesmo. Tchau. 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 Tchau.